Vai vendo aqui, a arte aí não falta viu gente Como é que tá a recuperação da Rosimeire Vai vendo aí, olha Vê se a guria tem jeito Quer subir lá em cima pra ver o deck novo Vai que vai Ai 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 Vou ter ideia que ela tá curiosa pra ver o deck Olha o tanto que já subiu Vai vendo Vai tá subindo É devagarinho, mas sobe Subiu um, dois, três, quatro, cinco degrau Falta só mais cinco Põe o pé Devagarinho Vai vendo pessoal Depois eu que sou doide, né Vai vendo Como é que é mulher Uhul, subi Vai sucu Mas deu medo Medo de que Põe não vai subir mais não Vai subir mais não Poxa, achei que você ia subir lá no deck Pra pular lá em cima Olha aí Agora desce Subiu Pra descer é mais fácil Todo ano já ajuda Vai vendo a arte Aí vocês estão vendo mais uma vez Como é que tá a recuperação da mulher Acho que tá indo bem Já tá dando conta de subir a escada Tá doidinha, tá faltando parafuso Tá faltando Eu achei uns parafusos aqui assim Acho que é os dela Aqui ó Culpa do doutor Barbie Tá vendo aí Não botou minha coluna no lugar Foi aí ó Foi eu voltar a fazer arte Essa é só a primeira Beleza aí pessoal Foi para mostrar para vocês aí Depois quando ela subir lá no deck Eu filmo de novo Esse é para tomar coragem Da próxima eu subo Tchau